Deserto é isso, é lugar de adversidade, de lutas e de tripulação. Deserto significa isso, o tempo, o momento de lutas e adversidade que a gente está passando. Você está no deserto de Zif da sua vida, é que Jeová está refinando você, está te aprimorando, porque ele vai te levar para lugares mais altos. E para você chegar em lugares mais altos, você tem que passar pelo deserto para ser burilado, aperfeiçoado, preparado, estruturado para enfrentar outros níveis mais altos de posições que Deus quer te colocar. Você pode estar atravessando lutas e adversidades, mas o lugar que você passa essa luta e essa adversidade, é de fundamental estratégia para a sua vitória. Querido, aprenda, nunca permita que as tuas lutas e as tuas adversidades ocupem o lugar privilegiado da tua vida. Você não pode olhar a luta e a tua adversidade de baixo para cima. Sempre você tem que olhar a tua luta e a tua adversidade de cima para baixo. Esse lugar de tripulação e adversidade é melhor do que o lugar de morte. Todo dia tem luta, todo dia tem adversidade, mas todo dia tem proteção de Deus. Dá uma olhadinha aí para o teu problema. Perceba aí o que está acontecendo e o que você, dentro da tua competência e capacidade, pode fazer para resolver. Você vai ficar parado aí chorando aí? Vai? Vai ficar chorando nesse quarto? Então saia de dentro desse quarto. Saia de dentro dessa sala. Saia de dentro desse lugar de sofrimento e tripulação. Se movimente. Lembre-se. Deserto é lugar de passagem, não de moradia. Deus nunca fez com que o deserto de alguma pessoa fosse seu lugar definitivo Deserto é lugar de passagem Essa luta e essa tribulação, elas vão passar